Gente, voltei aqui, ó. Agora já estamos com o almoço preparado. Eu já desmanchando. A hoje soltinho. O ruizinho é uma comidinha básica, né? A hoje soltinho. Fiz aqui pra visita. Nós vamos almoçar agora. Fiquem à vontade. Vamos almoçar. Vamos almoçar. Gente, eles estavam brincando aqui de Uno. Né, amor? Eu também vou almoçar. Gente, deixa muito like nesse vídeo aí, pessoal. Compartilha esse vídeo. Deixa o like maroto. O quê? Maroto. Ah, sim. Vai entender outra coisa, não, né? Isso aqui era outra coisa que ele estava falando aí. Ali o povo vai comer agora. Minha princesa está se escondendo aqui, minha linda. Que linda. Estequinha está com fritinho. Olha lá, gente. A gente pega a minha já. O prato de empreendedor do Luiz. Vai jogar a dona, por isso, massa. Toda desculpa. Orar pela comida, né? Passou. Deu mais. É, a oração é individual. Cada um olha pelo seu prato. Verdade. Olha a companhia, mamãe. Ligar ela por aqui. Ligar pro meu pai. Se tiver sem sal, você põe sal ali no corpo. Sônia. Vem almoçar também. Já liberando as panelas. Cadê o lugar? Tá ali? Ah, é. É assim. E aí, lindão? Aqui, ó. Todo mundo vai almoçar agora. Ei. Ó a mamãe, pai. Ó a sua mamãe. Aqui, ó. Ó o meu pai. Dois, hein, lindas. Aí, tudo bom? O que? Rebeca? Ó o cabelo. Eu não vou aparecer. A Rebeca tá com vergonha, gente. Não pode. Ó, gente. Também vou colocar aqui. Daqui a pouco nós estamos almoçando. Tá bom? É isso.